Caralho Lúcia Lúcia Jumaras Mas deve ser Bora Tantantananã Tantantantanã Tantantananã Tantantananã Tantantananana Vamo embora Ah eu tenho uma musiquinha dessa ai no comercial de cereal Tem né Eu gosto de cereal também. O primeiro cereal que eu achava eu vou comer todinho. É... Vai dar uma briga, velho. Vamos subir aqui, ó. Vamos ver aonde, por que, quando, por que, né? Ei, Tonho, isso aqui é Gorka. Gorka? Porque pode ter gente. Mas se tiver gente, cara, eu tô de 12. Só tem bala. Sai do meio, pelo amor de Jesus Cristo. Ei, Satanás, sai daqui, tá trombando em mim. Que merda é essa? Eu tô tentando pegar a sardinha aqui, que tava aqui no chão aqui. Olha, tem um zumbi louco ali, cara. Vocês? Essa casa da frente aí, ah, idiota ali. Nossa senhora, que lag que deu aqui, velho. Calma aí. Lag não, né? Deu uma paradazinha na mente. Deu uma parada aqui na mente. É, não deu um negócio mesmo. É, não deu um negócio mesmo. É, não deu um negócio mesmo. Não pode falar lag, pô. Aqui tem um... um Ice aqui, ó. Ice X. É um machadinho de gelo, cara. Ah, isso é bom. Isso é bom, cara. Tem o que aí, menino? Esse aqui é melhor... Tem o que aí? Tem o que aí? Ah, tem um pneu, olha lá. Hum... É redondo, né? É, né? Opa! Achei uma mochila nova. Ô, louco, hein? Olha o tamanho dela. Tava debaixo da mesa aqui, ó. Rapaz, eu passei aqui e não vi. Pra você ver que é uma experiência sem se conta, né? Tá vendo aí? Ô, vai te tomar no fundo, véi. Tu tá vendo aquele negócio lá em cima com o negócio redondo em cima lá, ó? Tô ligado, a policinha. Aquilo lá é a delegacia. Aham. Vamos ver se aqui vem lá com uma modrinha aqui, né? Sou burro, mas não tanto. Não, só é burro e é muito ainda. Ah, rapaz. User joined your channel. Filho da puta. Bora lá, bora lá, bora lá. Eu vou de arma na mão já pra... Eu achei que tem uma afronta. Pra assustar o cara, tá ligado? Relaxa. Nada, relaxa. Relaxa e eu ver o cano aqui na minha mão. User disconnected from your channel. É bem capaz de morrer pro cara ainda. É, eu achei uma arminha aqui. Achei coldre, cara. Também. Já vai me aliviar um bom espaço assim. Sim, eu sei que tem uma pistolinha aí, é boa. Eu preciso... Tem um lá, tem um lá. Tem um coldre aí embaixo ainda. Lá embaixo na direita. Tem outra aqui, tem outra aqui. Pega aqui. Eu achei uma chave, cara. O que que serve chave? Toinhao. Toinhao. Eu? Cadê você? To aqui em cima. Sobe aqui. Ah, você tá com coldre? To. Põe isso aí, aí, dentro do coldre. Cadê o coldre? Tem aqui em cima. Aqui, ó. Essa aí tem embala. Ei menino, eu achei um negócio aqui que você vai gostar. E a chave, cara? Eu posso usar essa chave pra alguma coisa? É pra abrir aquele negócio? Pode. Você abre a chave na... Você abre a algema com a chave. Ah, aqui, então. Deixa eu guardar. E aí, Toninho, cadê o coldre que você falou? Tá aqui em cima, véi. Aí. Ah, aqui, ó. Vai me livrar muito espaço esse coldre, cara. Não livrar porra nenhuma. Peguei uma escorpião aqui. Tô com 20 balas dela. Porra. Você faz só daqui, caralho. Você faz só daqui, caralho. É o quê? Você tá falando o quê? Porra. Aí. Já deram uma olhada aqui em cima? Aqui, aqui, sobe, sobe, sobe. Aqui tem uma linha louca, hein. Olha aqui. Ah, pega aí, pega aí. Olha, tem outra pistola aqui, ó. Tem outra pistola aqui. A CR-75. Ah, eu tenho uma. É, eu acho que eu também tenho. Essa aqui é boa, né? Ah, não, tem uma 19-11. 19-11. Eu vou levar, então, pra vender. Vai levar essa arma aqui não, pra vender? Não, essa aí eu não sei se... Essa aí não... Vamos ter essa chance aí. Bom, eu tô... Um, algum... Se alguém achar a bala de nauvilém, tu me fala que eu vou levar. Beleza, a minha... Cadê, cadê? Tem uma bica aí atrás da delegacia. Só tô comendo aqui uma paradinha. Tem uma água. Tem uma bica aí atrás? Tem, aqui, ó. Na frente da delegacia. Ai, filha da puta. Beleza, deixa eu tomar água aqui. Ah, que água gostosinha, rapaz. Hum, que idiota. Não precisa beber água aí não, filha da puta. Não precisa beber água aqui. Ô, Dimitri, tem alguma coisa pra arrumar a mochila aí? O idiota aqui vai te encher a parada, tá... Não precisa encher a parada, eu tô... Tu vê aí. Tá aí, tá no chão. Traz de ti. Aí. Não dá, tem que ser o de couro. Pronto, enchi. Pega, tá aí. Aqui nós temos tudo. Não é água. Pode ficar, vou jogar a porta aí. Não presta mais não. Ah, leva aqui. Não quer parar. Precisa parar. Deu uma limpada aqui. Mais um pouquinho de água aqui, né? Já que tá de graça. Cuidado aí que tem mais por aqui. Eu tô ouvindo eles. Zumbi, né? Achei tetrofifrina aqui. Eu tenho aqui. Se tiver teste... Se tiver teste sanguíneo aí, fala. Será que tem? Ah, vai se alguém tá precisando de sangue. É bom eu levar uma hipnetrina, né? Se você achar a health pack, pega pra... Pra qualquer coisa que se molhar e não tiver fogueira, a gente utiliza. Onde que tá isso? Ei, menino. Agora... Vem cá que eu vou mostrar um negócio aqui. Eita. Ah, porra. Tá cortando carne. Olha o que que eu vou mostrar aqui, ó. O que que é isso? Tu nunca viu uma dessa na tua vida? O que porra é essa? Deixa eu ver, para aí. Ei, Lens, ó. Ei, Lens. Isso, cagueta a gente tá mesmo, filho da mãe. Caralho. Para aqui, Lens. O que é? O que que é? Tu não tá vendo, não, a fumaça branca? Eita, miséria. Tu é cego e é safa mais. Nada, nada, nada. Só tem o Marcelinho do juiz. O que porra, esse cara anda, anda. Ah, achei uma lanterna de cabeça. Aí sim. Se eu tivesse algum lugar para guardar ela... O foda é que eu acho que... Deixa eu ver se eu tenho. Acho que eu tenho aqui, cara. Se a gente procura uma bateria, a noite, a gente tem uma orientação. Vamos ver se eu vou atacar uma mochila maior para vocês. O outro vai se perder lá, hein. Olha, tem uma macieira aqui, filho da ponte. Oh! Oi! Três! Fala. A gente tá aqui. Cadê o... O senhor Dmitry. Tá aqui, ó. O senhor Dmitry. Dmitry tá descendo aí, nas casas. Tá ficando noite, hein, cara. Tem nada, não. Vou matar aqui um zumbizinho. O zumbi gosta de você. Caralho! Maldito! Não acertou ainda, vagabundo. Você matou mais um senhorzinho, cara. Pai, os bichos gostam de mim, velho. Você deve ter carne. Olha, aqui tem uma roupa de churro, ó. Se quiser, só arrumar. Não, não. Ô, Dmitry. Oi. Ali em cima tem uma roupa de chuva, é bom, hein. Vou levar, né. Aqui, ó. É, arruma ela e usa. Aqui, ó. Minha roupa já é contra chuva. Essa também. Contra chuva. Essa aqui também. Bora. Pra onde que nós temos que ir agora, mesmo? Espera aí. É, aqui nós estamos descendo de sair do Gorka. Vamos? Indo pro leste, né. Pro leste. Na verdade, nós temos que sair pra cá, ó. É, aqui é leste. Vai ter que subir. Continuar subindo. Se a gente continuar... A gente continuar subindo, a gente vai lá pra aquele lado de... É... Tiro! 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 Eita! É, nós! Não, não. Não é na gente, não. Não é na gente. Vamos embora, vamos embora. Vamos embora, vamos embora, vamos embora. Caralho, véi. Vaza, véi. Os mano aqui, não é na gente boa, não, véi. Não sei, às vezes pode estar tendo alguma treta, é melhor a gente sair daqui. Não vai, dá, véi. Eita porra! Às vezes o cara só tá atirando um bicho, véi. Pode ser também. É, ó aqui, ó. Ó, aaaah. Olha só. Aí. O cara é bom de roda. Caralho. Vamos ver aqui essa casa aqui, peraí. Falta duas rodas. O carro, o ônibus tá flutuando, cara. Não dá pra tirar isso daí, não. Ele tá aí sendo lacerto. Não dá pra tirar ele daí, não. É. Vamos olhar essa casa aqui, sempre tem coisa boa. Peraí. Tu não olhou ainda, não? Não. Ó. Ó os ombios aí, ó. Ah, não, não. Vambora, vambora. Vamos. Meu Deus do céu. Será que não tem nada nesse ônibus? Não tem não. Não, tem uma chave só, só. Não, mas não compensa, véi. Tem o... Tem o Repare Kit aqui, véi. Tem o Repare Kit lá, véi. Mas aquilo lá é pra roda. Ah, tá. Quando anoitecer, nós tem que pegar, eu vou pegar a lenha e nós entra numa casa e fica lá dentro. Aham. É, tem as galinhas, né? As galinhas. É, então. Andar de noite é dose. Tem que fazer essas galinhas logo antes que ela fica podre, véi. Tem que fazer essas galinhas logo antes que ela fica podre, véi. Fica não. Demora um pouco. Eu tenho um colega meu, das antigas, eu acho que ele vai tá lá pra esse lado de Viber. Eu espero que ele tenha ido pra lá, véi. Eu me perdi dele faz muito tempo. Ah. Tomara, né, véi. Tomara que ele tenha uma casa gigante. E tenha piscina. Ah. Tu não quer mais nada, não, né? Não, não. Ah, se tiver uma aguinha geladinha. Tem um beijinho também. Tem um beijinho, babão. Tem mais nada. Bora seguir essa estrada aqui, que essa estrada aqui vai dar em... Um, foi, em... Em nove sobros. O dia vai caindo, a noite vai subindo. Aram, aram, aram. Aram, aram. Aram, aram. Ó, nós vamos ter que passar por nove sobros. Estar em sobros, depois cabanino. Aí a gente chega em Viber. Caralho, véi. Tem chão ainda, hein, colega. Tem chão ainda, hein. Chão pra porra ainda pra correr. Ainda bem que nenhum daqui é gordo, né, véi. Ainda bem que ninguém daqui é gordo. Ah. Tá tenso. Poxa, clareou de novo? Como é que é esse negócio? Não, pra mim tá desconecendo. Pra mim, clareou do nada aqui. Eu acho que é porque nós estamos subindo a montanha e tá... É, o sol escondeu. Pra mim o sol tá na nossa direita ali. A gente tá ali detrás das armas. Ei, Olen, você lembra onde tinha aquele helicóptero caído lá? Tem um por aqui, não tem? Tem. É bom, às vezes a gente acha coisa pra vender, né, cara. Pera aí. Tô ficando com fome. Tá comido aí? Tem. Eu tenho aqui. Eu tenho, eu tenho aqui. Tô comido enlatado, bastante com comida enlatado. Tô comido tanta maçã, cara, que se eu peidar sai caroço. Eita, não peide não, viu? Pô, então quando eu estiver atirando, você vira pros caras. Não, não dá pra tirar atenção dele. Vira a bunda pro cara e pega. Opa. O quê? O quê? Ah, não. Ah, árvore. Achei que era uma daquelas casas de caçador. Deve ter, mas lá com medo mal. É. Pera aí, rapidão, pera aí, pera aí. Pera aí, pera aí. Fica paradinha. Cheguei, cheguei mais perto aqui, cheguei. Poxa, tu tá se pondo aqui. Aí, fica aí, fica aí, fica aí. Aí, bora. Só pra... Na registrada. Quero... Nas fotos, acham a nossa câmera ali atrás. É, é bom, né? É bom, né? É bom pra recordar dos amigos, né? É. Ó a linha de coisa lá, de energia lá. Antiga linha de energia. Fica esperto nesse sapo aqui, que se tiver fumaça, é que pode ter coisa. Se tiver fumaça, tem maconheiro. É, onde que tem fumaça, tem maconheiro. Não apertei. 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 Obrigado.